Minha língua Este instrumento Acordes comigo Acordo no nosso Arco-íris Pra eu dormir E acordar Nosso acordo Meu coração Transborda num belo poema E eu dedico Minha obra A ti Meu rei Teu menestrel Dizem meus companheiros De mim Esse é um Violeiro Que fez Um pacto Um pacto Com Deus Professar minha fé Em plena praça pública É um conserto Que faço contigo Em plena praça pública Tu que regerás as nações Sede o meu maestro aqui Em plena praça pública Faço um conserto contigo Meu coração Transborda num belo poema Minha língua Vale a pena De um escriba Habilidor Seja eu nas tuas Feito nas minhas duas mãos Este instrumento Acordes comigo Acordo Nosso arco-íris Pra eu dormir E acordar Nosso acordo Meu coração Meu coração Transborda num belo poema E eu dedico E eu dedico minha obra A ti Meu rei Teu menestrel Dizem meus companheiros De mim Esse é um violão Esse é um violeiro Que fez um pacto Com Deus Professa a minha fé Em plena praça pública É um concerto que faço contigo Em plena praça pública Faço um concerto contigo Tu que regerás as nações Segue o meu maestro aqui Em plena praça pública Faço um concerto E meu concerto é contigo Arroba E o seu marido Dei Eu Vamos denen Agora E Will I É inhos Te Eu 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 Obrigado.